Salve pessoal, salve galera, bem-vindos, você está aqui no meu canal mais uma vez, você está no Roberto Indegame, agradeço pela sua companhia, a gente vai falar mais uma vez daquele assunto chato, polêmico, tem deixado muitos caixiças aí de cabelo em pé, que é o reajuste do Xbox Series S aqui no nosso território no Brasil, tá? Então se você gostar desse conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, não se esqueça de comentar, ainda assim que sua opinião seja diferente da minha, respeitosamente a gente pode argumentar sobre tudo, tá certo? E claro, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, não deixa de fazer parte da nossa família de inscritos, da família de inscritos do Roberto Indegame. Bom pessoal, então vamos lá sem mais delongas, quando saiu essa notícia do reajuste do Xbox Series S aqui no Brasil, na sexta-feira, eu logo fiz um vídeo comentando a respeito, E eu acreditava que poderia ser o Xbox Series S Carbon Black, ou então até mesmo o Xbox Series S ligado, conectado ao Xbox All Access, ou até mesmo uma falta de comunicação da Xbox Brasil, que não é a primeira vez que eles têm problemas com comunicação com a mídia e com os consumidores, falta de informação para o The Enemy, que foi a mídia que trouxe em primeira mão aí pra gente, tá? Depois o Flow falou também, entrou em contato com o Xbox Brasil, eles confirmaram que haveria um reajuste do Xbox Series S. Porém, já foram mais de 48 horas depois desse anúncio pelo The Enemy, que foi o que trouxe em primeira mão, e a gente não vê manifestação nenhuma para o público, né, da Xbox Brasil. Tampouco da Microsoft, o tio Phil já deve estar sabendo de toda essa polêmica, de toda essa bagunça, né, que foi gerada aí através das redes sociais e tal, com relação a esse reajuste do Xbox Series S aqui no nosso país. Se ele vai fazer alguma coisa, se não vai, enfim, é outra questão. O fato é que a gente tem agora 48 horas, mais de 48 horas, né, ninguém falou nada, e ainda por cima há uma movimentação ali no site oficial do Xbox no Brasil, né, onde tiraram ali, estão editando, retiraram o valor, não está mais aparecendo o valor do console ali, desde ontem, desde sábado. Ou seja, vai ter mudança, tá? Vai ter mudança. E eu não sei se vocês lembram, pessoal, eu quero que vocês reflitam comigo aqui agora, meu ponto de vista, minha opinião sobre um detalhe aqui, uma coisa bem interessante. Vocês lembram dessa notícia aqui, onde o Phil Spencer falou que subsidiava o valor do Xbox Series X e S de 100 a 200 dólares, tá? Provavelmente isso depende do país. E a gente viu que o Xbox Series S aqui no nosso país, geralmente ficou, né, fica aí, por enquanto, abaixo do valor sugerido, tá? Que é de 2.649. Você está encontrando o Xbox Series S por 2.200, 2.300 reais, até uns dias atrás, né? Então, sempre ficou abaixo do valor sugerido o Xbox Series S aqui no Brasil. Provavelmente por conta desse subsídio, que deve estar sendo um subsídio alto. Deve estar sendo na casa ali, próximo dos 200 dólares. E esses 200 dólares, tá, vai dar o quê? Quase mil reais, que é o reajuste brutal que estão anunciando aí do Xbox Series S. Estão especulando que este subsídio está sendo retirado. E aí a gente fica encontrando vários culpados, né? Ah, o culpado é o Superman, o culpado é o Batman, o culpado é o pica-pau, o culpado é o dono de Trump, é o alienígena, é o ET, enfim. A gente encontra um monte de culpado, mas a gente não consegue ver que nós, da comunidade Xbox, temos, de certa forma, culpa. Eu não quero aqui justificar nem passar pano para reajuste nenhum. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de reajuste. Alguma coisa deve ser feita para o nosso país. Mas é muito fácil a gente ir lá e culpar simplesmente o Eric Baca, que é lá um representante do Xbox aqui na América Latina, e criar uma teoria da conspiração, que ele é mexicano e ele não está nem para o Brasil e quer que o México cresça e o Brasil que se lasque, entendeu? Então a gente tem que botar o pezinho no chão, eu acho, e refletir um pouco mais, porque isso vai muito além disso. Vai muito além disso, isso vai de decisões estratégicas. Isso me parece muito com o que aconteceu com a mídia física do Xbox. Por que foi retirada a mídia física do Xbox aqui? Não compensa para a Microsoft investir 100 para ganhar 20. Se vocês voltarem à notícia, que eu mostrei para vocês agora há pouco, a gente vê que o subsídio que a Microsoft estava dando, estava fornecendo, estava condicionado à venda de produtos, como controles adicionais, serviço e jogos. E a gente vê, cara, várias magazines aí fazendo promoção, oferta. Agora mesmo teve uma na Americanas, um Game Stock, 20 reais, cara, jogos como Gear 5, Elden Ring, mídia física do Xbox Series X e Xbox One, cara. Olha só, baixar para 20 reais para poder vender, cara, é um absurdo. Aí vocês querem que a Microsoft continue aqui no Brasil com mídia física? Eu gostaria também, mas não dá, cara. Qualquer empresa sairia do país nessas condições. E a Microsoft, retirando esse subsídio, se realmente isso for real, ela provavelmente deve estar tomando a mesma atitude, porque repare que ela queria retirar o valor em acessórios. Acessórios, cara, os controles do Xbox mesmo, aquelas edições que você pode montar, nem tem aqui no Brasil, porque não dá engajamento da galera. As edições especiais que chegam, poucos compram. E até mesmo o preto e o branco, o joystick, a galera reclama, xinga, não compra dizendo que é caro. Eu falo do que eu vejo muita gente falando e prefere comprar aqueles joysticks paralelos para poder usar nada contra as marcas, os joysticks paralelos. Mas, cara, uma grande parte da comunidade vai para comprar esse tipo de acessório. A mesma coisa, questões, por exemplo, como o Iniba, a galera esquece que a gente pode comprar na loja da Microsoft, incentivar a Microsoft a trabalhar mais aqui para o nosso país e fica comprando jogo só fora do país. Eu mesmo já ensinei vocês aqui como poder pagar mais barato no seu jogo pelo Iniba. Eu já comprei jogo pelo Iniba, mas também eu compro jogo dentro da loja da Microsoft. Eu não fico fazendo contas de R$5 para poder burlar, vamos dizer, entre aspas, o pagamento integral do serviço, porque a regra é para que você pague só o primeiro mês e depois você pague normal. Eu não fico fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é justamente o que a Microsoft não consegue ter lucro aqui no Brasil. E a Microsoft olha para a gente e sabe o que eles falam? Estou cagando para vocês, cara. Estou cagando. Mídia física vocês não compram. O serviço vocês ficam fazendo várias contas. Jogos vocês compram na Argentina. Controle vocês preferem comprar o Game Seer do que o controle original. Então, infelizmente, esta é uma grande realidade. E aí, qualquer empresa, assim como a Nintendo um dia saiu daqui, justamente por esses mesmos motivos, vão embora, vazam. Porque culturalmente a gente está totalmente contaminado com aquele negócio de que o brasileiro dá um jeitinho para tudo. Afinal, aqui é o país dos grandes impostos e a gente tem que meter fumo em quem quer fazer alguma coisa para a gente. Seja na pirataria ou seja no jeitinho brasileiro. Fica aqui minha reflexão. Fiquei com Deus. Um abraço. Fui-me.